Seu triná suou e a lua iluminou, me encantou e aqui estou para te homenagear. O irapuru da boca, minha paixão, dançou, solta o grito, o bicho vai pegar. E a festa já vai começar, mamora a gente joga com a emoção, na vida com a razão, vou apostar no jogo da verdade. Eu não sou o irapuru da boca, quem pega a boca tem raiz, tem tradição, eu sou o irapuru, a minha escola é só felicidade. E a festa já vai começar, mamora a gente joga com a emoção, na vida com a razão, vou apostar no jogo da verdade. Quem pega a boca tem raiz, tem tradição, eu sou o irapuru, a minha escola é só felicidade. A mão de Deus vai nos guiar, a sorte está lançada e o povo vem pra festa. Aposta no samba verdadeiro, é a marca do gringueiro, e se manifesta. Jogos na origem dos tempos, nas cartas a força das damas e reis. O xadrez é a estratégia, nos campos de batalha, cheque mate pra vencer. Os dados vão rolar, as trilhas se encaixar, de onde vem a sorte, vou pagar pra ver. De lá, do coração vem do fundo do peito, impõe respeito, moca querida. A ação da minha vida, seduz no meu olhar, de onde vem a luz do meu sonhar. De lá, do coração vem do fundo do peito, impõe respeito, moca querida. A ação da minha vida, seduz no meu olhar, de onde vem a luz do meu sonhar. Superdição, ambiguidade, reluzente como as cartas de tarô. Dos buzos e a hoje, jogos de azar, na loteria, perder ou ganhar. Será, 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 será que a minha hora vai chegar? Será que vale a pena arriscar, cinco horas que entrelaçam a virtude. Brincadeira de criança, fute pra bola de gude. Ei, meu amor, se jogar essa folia, o meu cassino é carnaval de alegria. No amor a gente joga com a emoção, na vida com a ração, vou apostar no jogo da verdade. Quem vem da moca tem raiz, tem tradição, eu sou o Irapuru, a minha escolha é só felicidade. No amor a gente joga com a emoção, na vida com a ração, vou apostar no jogo da verdade. Quem vem da moca tem raiz, tem tradição, eu sou o Irapuru, a minha escolha é só felicidade. A mão de Deus vai nos guiar, a sorte está lançada e o povo vem pra festa. Aposta no samba verdadeiro, é a mata do guerreiro, que se manifesta. Jogos na origem dos tempos, nas cartas da força das camas de gays. No xadrez, a estratégia, nos tempos de batalha, já que mate pra vencer. Os dados vão rolar, as trilhas se encaixar, de onde vem a sorte, vou pagar pra vir. De lá, de lá, do coração bem do fundo do peito, impõe respeito. Moca querida, ação da minha vida, seduz o meu olhar, de onde vem a luz do meu sonhar. De lá, do coração bem do fundo do peito, impõe respeito. Moca querida, ação da minha vida, seduz o meu olhar, de onde vem a luz do meu sonhar. Superdição, ambigüidade, reluzente como as cartas de tarô. Os busos, os busos de aor, jogos de azar, da loteria, perder ou ganhar. Será, 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 que a minha hora vai chegar? Será, que vale a pena aviscar, se voar os que entrelaçam a virtude. Brincadeira de criança, como é gostoso de rodar. Quem, meu amor, se jogar nessa colinha, o meu cassino é o carnaval de alegria. Agora a gente joga com a emoção, e a vida com a razão. Vou apostar no jogo da verdade, quem vem da boca tem raiz, tem tradição. Eu sou irá puro, a minha escolha é só felicidade. No amor a gente joga com a emoção, e a vida com a razão. Vou apostar no jogo da verdade, quem vem da boca tem raiz, tem tradição. Eu sou irá puro, a minha escolha é só felicidade. 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 Obrigado, meu Deus! Fui, hein?